O Superior Tribunal de Justiça concedeu o período de liberdade provisória a um homem acusado de ter praticado um crime de receptação. Ele permaneceu preso mesmo depois de provar não ter condições de pagar a fiança. O acusado dirigiu uma caminhonete quando foi abordado pela polícia. Os agentes confirmaram que a placa e o chassi gravado no vidro não batiam com os dados do veículo. O homem alegou ter comprado o carro de um conhecido. Não adiantou. Ele foi preso por receptação e a fiança cobrada foi de 5 mil reais. A defesa do homem entrou na justiça afirmando que o acusado não tinha condições de pagar o valor. No entanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não aceitou a justificativa alegando que se o homem tem dinheiro para contratar um advogado, também tem para pagar a fiança. A defesa entrou com um recurso no Superior Tribunal de Justiça. Na sexta turma, o relator ministro Nefe Cordeiro disse que o STJ entende que quando uma pessoa continua presa, mesmo sem pagar a fiança, é uma prova que ela não tem condições. Com isso, todos os ministros concordaram que a prisão era ilegal e deram a liberdade provisória para o acusado sem precisar pagar o valor. A prisão não se sustenta porque ele só estava preso porque não pagou a fiança, não pelo crime em si, porque pelo incrime em si ele teria direito à liberdade mediante pagamento da fiança, ou como eu disse, também sem a fiança. E aí exigiu dele o pagamento de um dinheiro que ele não tinha e ficou preso desnecessariamente, tornando ilegal a manutenção dessa prisão. Legenda Adriana Zanotto